Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você caso não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, vocês sabem que ajuda muito. Me segue também no Instagram. É o seguinte galera, você já pegou essa vassoura hoje pra ir no Burger King? Pois é, essa vassoura aqui, rapaz, se você chegar lá... Ô merda, senhor. Desse jeito você tem direito ao hambúrguer. É o hambúrguer lá já próprio pra essa promoção, que tá no Brasil todo. Você tem que ver lá no cadastro da loja. Eu não tô fazendo propaganda, eu não tô ganhando nada. Começando eu tô fazendo vídeo sobre Burger King. Pois é, você entra no site do Burger King e tá lá todas as lojas participantes. Não são todas, tá galera? Eu queria fazer um vídeo indo lá porque ia ficar divertido. Eu sei que vocês iam gostar muito, mas infelizmente minha cidade aqui em Macaé tá dentro d'água. Galera, teve enchente, tá tudo molhado. E eu, como eu gosto de andar de bicicleta, não tem como. E ônibus também, ó, tá complicado. Eu acredito que o pessoal foi lá só pra quem mora bem pertinho mesmo. Bom, já que estamos nesse dia complicado, então vamos reagir aos memes aqui da internet. Sério, galera, se você tiver uma vassoura, é só chegar lá. Só que vale um hambúrguer pra cada pessoa, mas cada pessoa tem que ter a vassoura. Senão não vale. Se você chegar lá e passar o seu documento com foto, você tem direito a esse hambúrguer. Então vamos lá, olha esse cara aqui, ó. O Burger King depois de falar que era mentira a promoção. Caraca, ônibus, tudo destruído. Do jeito que o brasileiro é maluco, não duvido nada. Eu chego de vassoura no Burger King e peço o meu lanche. Atendente, acabou. Eu. Dá vontade mesmo. Pegando a vassoura pra faxinar, pegando a vassoura pra pegar o lanche no Burger King. E lá vamos nós. Isso aqui é no pica-pó, né? Muito boa essa daqui. O Burger King pensando em como vai distribuir tanto hambúrguer de graça sem falir. É bastante hambúrguer, né? De repente eles hoje, dia 31, dia de Halloween, só vai funcionar só pra esses hambúrguer aí. Mas não, se o hambúrguer acabar, o pessoal vai ir pra comprar o hambúrguer normal, né? Eu todinho olhando as pessoas, postando foto com a vassoura em frente ao Burger King. Eu também tô desse jeito aí. O brasileiro é tudo, né? KKK, queria tá assim também no Burger King. Caraca, mané. Olha só, o cara tá alugando vassoura, mané. Pra pegar o burger. Mano, caraca. Cinco conto? Caraca, tá cara, hein? Malando esse cara, hein? Puta merda, hein? Caraca, olha isso aqui. Se humilhar pra ganhar apenas um sanduíche de graça é realmente necessário. Canal do Você Sabia. Olha o cara aqui, tá parecendo um choque noz esse cara aqui. Olha lá, o trouxa montado no pau. Olha o choque noz esse ali. Caraca. Caraca, mano. Olha essa imagem aqui. É muita gente, hein, cara. Caraca, maluco. Olha isso aqui. É uma galera. Deve ter bastante, né, galera? Eu acredito que, cara, até a metade dessa fila aqui já acabou. Que não é possível ter tanto hambúrguer esse promocional. Aluga vassoura para drive. Cinco reais. Puta merda, esses caras são fogo. Olha só, mas a foda aqui, cara. É muita gente, né, cara? Pra sair de casa com a vassoura pra pegar hambúrguer de graça. E aqui deu ruim, hein? O boi aqui que não está querendo mais oferecer os lanches e ainda estamos dentro do horário. O que aconteceu foi que eles não estão querendo dar mais os lanches. E o pessoal aqui tá... Puta merda, hein, cara. Ah, de repente acabou, né, cara? Porque lá tá escrito, galera. É até as 18 horas que vale a promoção de 10 horas, dia 31 de outubro. Até acabar. De repente, naquele lugar ali acabou, né? Cara, olha isso aqui, cara. Muita gente, da moral. Caraca, olha isso aqui, mano. Cara, esse boi aqui tá igual o Luciano Rua. Que tá fazendo o pessoal se humilhar pra ganhar alguma coisa. Tá fazendo o pobre se humilhar. Caraca, maluco. Olha isso, cara. O pessoal com a vassoura na mão, bicho. Na moral. Na moral mesmo, cara. Muita gente vai estar ali à toa, cara. Não vai ter lógico pra essa galera. Na moral, tenho certeza. Então, galera. Esse vídeo foi bem. Curta aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Se inscreve no canal. Deixe seu like. Se por acaso você viu alguém fazer isso aí. Ou você tem alguma coisa pra enviar. Envie aí no Instagram, no Twitter. Tá bom? Que eu vou estar, de repente, fazendo outro vídeo assim. Se você foi, você comenta. Se caso, você foi lá e acabou também, comenta aqui. Valeu? Até a próxima aí. Tchau.